E.J. Luciano Trazendo as melhores do forró romântico Daniese Santiago Alguém me falou, não quero acreditar Cê tá ficando com outra E menos de um mês, ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Foz de mim, porque se eu te encontrar Vou agir feito uma louca Eu te amo demais, não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô rastando meu chifre no chão Ouvindo os modão e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Cê não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro, calmo na sua casa A gente acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego todo e a raiva acaba É só você me chamar Alguém me falou, não quero acreditar Cê tá ficando com outra E menos de um mês, ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Foz de mim, porque se eu te encontrar Vou agir feito uma louca Eu te amo demais, não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô rastando meu chifre no chão Ouvindo os modão e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Cê não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro, calmo na sua casa A gente acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego todo e a raiva acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro, calmo na sua casa A gente acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego todo e a raiva acaba É só você me chamar Pedir um ciano Trazendo as melhores do forró romântico